Olá, Notícia F1 chegando pra você. Recentemente, Toto Wolf deu uma entrevista ao Channel 4 Sports aqui no YouTube. Inclusive, deixo o link aqui na descrição para o conteúdo na íntegra. De antemão, já digo a você também que a entrevista está em inglês. Mas vou trazer aqui, de forma traduzida, compilada, pra você uma das falas de Wolf sobre como ele lidou com a saída de Valtteri Bottas da equipe. Mas antes de avançarmos com a notícia, já vai deixando aqui o seu like em valorização ao nosso trabalho e também se inscreva aqui no canal. Se você curte o Fórmula 1, acompanhe os detalhes da categoria. É um hobby seu assistir esse esporte. Então, o Notícia F1 é pra você. Garanta sua inscrição aqui, que sempre teremos novidades, beleza? Na entrevista ao Channel 4 Sports, Toto Wolf demonstrou ter tido todo um cuidado antes de anunciar George Russell como piloto da Mercedes. Pois, segundo ele, ele queria fazer isso somente depois de ter certeza que Valtteri Bottas estivesse garantido em alguma outra equipe. E, de fato, isso aconteceu. Apesar de todos já imaginarem que Bottas sairia da equipe e que Russell era o mais cotado pra vaga, Russell foi só anunciado na Mercedes depois que Valtteri foi confirmado na Alfa Romeo. Isso ocorreu após o GP da Holanda em 2021. Confira só esse trecho da fala de Wolf sobre Bottas. Percebemos que Toto Wolf utiliza o termo wingman ao se referir ao papel de Bottas. Mas o que seria isso? Wingman é um termo utilizado para alguém que apoia um amigo, apoia uma outra pessoa. Então, trazendo aqui para a questão do Bottas, quem que ele deveria apoiar? Justamente Lewis Hamilton. E pelo que Toto fala, entende-se que Bottas não queria mais isso. Não queria ficar mais em uma posição de segundo piloto, só apoiando. Toto Wolf reconheceu nessa entrevista que a Mercedes é uma panela de pressão e que agora o Bottas parece estar mais feliz. Sobre a decisão de tirar o Valtteri Bottas e colocar o George Russell, o Toto Wolf diz o seguinte, olha, Em termos dessa tomada de decisão, eu sabia desde cedo que queria ter o George no carro. Mas não me comprometi com o Russell antes de saber que Valtteri havia encontrado um bom lugar. O que você, caro amante da Fórmula 1, achou da forma de como Toto Wolf gerenciou a situação? Atitude digna de um líder ou não é nada demais? Fale aí nos comentários. No mais é isso, valeu, tchau, até mais.